Sabe, finjo, mas eu sei que cê sabe Que ainda pensa em nós e é verdade Que não demos certo, mas eu já te superei Pode até estar ficando chato A mesma história em várias versões Você é só mais um motivo pra eu poder dizer Sobre o quanto o amor pode ser complicado Dói demais conhecer a pessoa perfeita no tempo errado E saber que às vezes a pessoa perfeita não vai estar ao seu lado E eu ainda espero te encontrar E eu ainda espero te encontrar Meus amigos já se cansaram de me ouvir falar de você Algumas vezes bem Outras mal, não vou esconder O que eu posso dizer? Você foi a única adrenalina que eu vivi O que eu posso dizer? Não tem nada mais interessante por aqui Dói demais conhecer a pessoa perfeita no tempo errado E saber que às vezes a pessoa perfeita não vai estar ao seu lado E eu ainda espero te encontrar E eu ainda espero te encontrar E eu ainda espero te encontrar Até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL